No episódio anterior, Dona Rosa deu de presente o vestido antigo da sua filha empregada. Porém, a filha chegou de viagem e flagrou a empregada usando o vestido no seu quarto. Quem é essa usando o meu vestido, mãe? Me responde! Conflito 126. O vestido da empregada. Minha filha, essa é a nossa nova empregada. E desde quando a empregada tem o direito de usar a roupa da patroa? Sua mãe que me deu essa roupa, eu nem queria. Experimenta esse pra ver como fica em você. A Luísa tem tantos, ela não vai nem sentir falta. Não, Dona Rosa, quer isso? Um vestido desse deve ser caríssimo. Isso é verdade, mãe. Dona Rosa tem medo de Luísa. Ela sempre fez de tudo pra estar de bem com a filha. Não, não foi bem assim. E agora? O que você tem pra falar? Dona Rosa, a senhora que me deu esse vestido. Tu? Minha querida, por favor, não insista nessa história. Tudo bem, eu não me importo. Pode ficar com esse vestido, eu não ligo pra isso. Epa, epa, epa. Você acha mesmo que eu vou querer usar a mesma roupa que você colocou no couro? Não se preocupe, eu vou lavar. Lavar? Você pode queimar. Minhas peças são feitas exclusivamente pro meu corpo. Suas bactérias já devem ter tomado conta de tudo. As bactérias que tomaram conta foi as que estavam no seu guarda-roupa cheia de mofa. Se estava cheia de mofa é porque você não limpou direito. Olha, eu tô cansada de ouvir desaforo. Eu vou embora. Que boa saúde! Antes de tudo você vai me pagar por essa roupa. Agora foi que deu mesmo. Eu vou pagar por uma roupa que eu ganhei. Vai sim. E você não ganhou, você roubou. Eu não sou larga, sou honesta. Sou a mãe que me deu essa roupa. Para de acusar minha mãe. Ela jamais faria isso. Né, mãe? Sim, minha filha. Eu jamais faria isso. Tá vendo? Quanto que você quer pra esse vestido? Fala logo, pelo amor de Deus. O preço que ele foi? Cinco mil reais. Cinco mil? Agora na minha mão. Mas eu não tenho nenhum tostão. Então o que é que eu faço com você? Liga pra polícia? Será que Dona Rosa vai inocentar a Margarete? Ou vai deixar sua filha chamar a polícia? Comenta aqui, deixa o like e se inscreve pra não perder o próximo episódio. Toda segunda e quinta-feira, às seis horas da noite. Continua! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho